Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo Power Mafia, de volta naquele vídeo da coleção de jogos paralelos do PSP. Estou mostrando mais jogos aqui, Arturo e Minimod, são coleções né, Metal Slug Collection, Anthologic, Shinobiru, Tales, The Warriors também. Acontece, as vezes você pega um outro disco, mas o jogo é repetido. Gran Turismo, Motor Storm e Circuit, alguma coisa, Circuit Saturday. Também uma coleção bem bacana aí do PSP. Jogos de PSP originais também, eles custavam uma grana. Isso aqui eu comprei também por causa dessa coleção aqui, Title Legends, olha que bacana, que legal. Tem Shrek, Shrek de Corrida, Kung Fu Shaolin, tem um jogo de Sodoku e Warhammer. Esse aqui também é jogão. A coleção aqui, da SNK, 7 Wonders e tem Final Fantasy também. É tudo coleção de DVD, olha só pessoal. Aqui a venda dos jogos de PSP, ela era feita assim. Até existia internet, mas era assim que o pessoal comprava. Pelo menos eu comprei, você vê a quantidade de jogos que eu tenho. Coleção do Mega Drive aqui. Coleção aqui, o Rock Balboa, aqui o jogo de Baseball, jogo de Pesca e o jogo de Guerra, aqui o Socon. É como eu estava dizendo aqui, esses números, eu que anotei. Que é para você poder dimensionar. Você tem o cartão de memória do PSP. Então você, sei lá, você coloca um jogo de 2GB, coloca um jogo de 1GB. Então você vai compondo, você vai olhando aqui, você já sabe. Esse jogo tem 86, esse jogo tem não sei quantos. Para você já saber para você montar legal. Esse aqui é bacana, tem Goals in Ghost, tem Gradius, tem F1 2006, tem o jogo de futebol americano. Então é assim que eu faço. Porque é mais fácil você estar anotado o valor do que você tem que colocar o disco para você olhar. Para ver quanto que tem. É Scooby-Doo e o Clark, Hackaway Clark, outro jogo. Swim 2, bastante jogo legal, bastante jogo bacana. É um classicão aqui, Castlevania, Dracula X, Ginacea de Gacea. Esse jogo de bicicleta aqui é uma merda. Olha a verdade, Swim 2 também. E também tem jogos, não são jogos lógico, não são jogos. Essas coleções aqui eu também comprei coleções de filme. Que bacana. Presentes, Antes de Partir, B-Movie, The War e Superbad. Bem bacana, bem legal. Esse aqui estão filmes tudo na qualidade. Tudo é um arquivo grande, coisa boa. Dependendo do vendedor, se é um vendedor melhor, você vê aqui ó. Vem caixinha de plástico, Apple Shift. Estou abrindo aqui porque atrás aqui também está escrito. Por isso que eu falo para vocês nos jogos. Olha aí ó. Olho do Julgamento, Puzzle Chronicles, Hello Kitty, Puzzle Party. Nossa, esse é Undeadic Night. Vem vô? Comprei essa coleção por causa de dois jogos. Vem vendedor de qualquer. Dead Alive Paradise. E Undeadic Night. Ah garota. O resto que vier é louco. Outro. Aqui mais. Essa também ó. Batapon 2. Bem 10. Bem bacana, bem legal. Caixinha de plástico. Esse aqui já era um vendedor mais refinado. E tudo vai se acabando né. Hoje em dia é difícil você achar isso aqui. Não é um material que você tem essa faça. Esse aqui ó. Coleção só de Mario. Esse aqui é Mario para dar e vender. Tem Mario Bimble, Mario Super Mario 8, Super Mario 3, Ocean Slider. Tudo já preparado para PSP. Mario Tennis, Mario, Mario Mario. E é Mario para dar para o pau viu. Aí mais uma coleção de filmes aqui ó. Jumper, Homem de Ferro, Efeito Dominó. O Gangster. São filmes muito bons isso aqui. É basicamente isso. Vamos lá. Tem mais uma. Isso aqui é. Eu gosto muito do OutRun. O primeiro OutRun do PSP que eu joguei foi esse daqui. O OutRun 2006. Eu comprei essa coleção por causa de OutRun com certeza. Tem grade e tem esse aqui de neve que é SSX também é muito bom. Antes de ter o OutRun original de PSP esse daqui foi o jogo que funcionou. Comecei no paralelo e acabei comprando o original quando eu pude. Bom pessoal agora acabou hein. Tem mais uns disquinhos aqui mas é coisa pouca. Um abraço do seu amigo Power Mafia para você. Tchau. Tchau. Tchau.